Música Esperando ser famoso, sem imaginar ele vai Mas o homem é teu que escrava Para longe de ti Mas nos olhos o pachou, estação que eu levantou Doe esse mundo frio Como esse fim do Pai contava, isso nem não esperava E de tristeza o Pai chorou Deus levou em meu talento, por Deus a um desprecente Quando fora ele chegou Esqueceu nas almas perdidas, nem pensou na própria vida Que Deus me escrava o mundo frio A tua fona é meu verdade Eu sou nosso peito aqui na altura Eu sou meu braço a causa E o sangue na verdade E o sangue procura Se você for um descarimbo, Deus te chama o peito O que está no presente, recolhido até animais Vamos lá na sua cor, vamos lá na sua cor O que está no presente, recolhido até animais Vamos lá na sua cor, vamos lá na sua cor O que está no presente, recolhido até animais Vamos lá na sua cor, vamos lá na sua cor Vamos lá na sua cor, vamos lá na sua cor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL